Bom dia, a partir do Washington DC, eu sou o Dr. Anuar Bocars e eu sou professora e especializo na área de extremismo violento aqui no Africa Center. As minhas boas-vindas a todos os distintos colegas e amigos que se associam a este binário onde vamos falar sobre o extremismo violento. O Africa Center faz estudos sobre terrorismo e extremismo violento. Antes de começarmos a sessão propriamente dita, vou passar a palavra à diretora do Africa Center, que é a senhora Kate Knopf. E vou passar a palavra à nossa diretora, diretora do Africa Center, Kate Alnkist-Knopf. Obrigada, Anuar. E, por favor, acrescento as minhas boas-vindas aos antigos alunos do Africa Center, aos amigos e colegas. Como o Anuar disse, é um prazer estarmos a trabalhar com o Africa Center nesta questão de pesquisa sobre o terrorismo e também os nossos colegas no CAIAT. E o Africa Center promove pesquisa e troca de ideias e concentra-se na segurança e eficácia dos programas sobre segurança, dependemos do Departamento de Justiça, assim como do Departamento da Universidade de Defesa, aqui em Washington DC. Nós proporcionamos uma forma de diálogo para procurar soluções estratégicas e procuramos reflexões e análises dos nossos profissionais da área e responsáveis de políticas para dar respostas a situações dinâmicas. ao abordar estes desafios, o Africa Center proporciona oportunidades, como o programa de hoje, para pôr em prática aquilo que é discutido. lidamos com governos e sociedades civis ao tentar mitigar os fatores que afetam o mundo em termos da segurança. Com este tipo de diálogo, contamos com a experiência de classe mundial e análises como fazem os intervenientes de hoje. Muito obrigada a todos mais uma vez, ao nosso público que está connosco hoje nesta conversa sobre a desvinculação do extremismo violento e ficamos na expectativa de ouvir as intervenções dos nossos oradores e ouvir os comentários ou ver os comentários que apareçam no chat line. Muito obrigada, Anuário. E agora vamos começar a nossa sessão. Temos dois distintos oradores hoje que nos vão ajudar a explorar os últimos conceitos relacionados com a eficácia da intervenção na desvinculação do extremismo violento em casos de conflito. Nós pretendemos preencher as lacunas e ver o que funciona e o que não funciona, ao facilitar essa desvinculação dos elementos envolvidos no extremismo violento. As respostas ainda têm muitas lacunas a preencher nessa desvinculação do extremismo violento. E trata-se de um processo em que os indivíduos que são mobilizados e apoiados pelos grupos que praticam a violência extrema, o extremismo violento. E esses indivíduos depois desvinculam-se ou são desmobilizados desses grupos. No caso do Boca Haram, por exemplo, e os estudos de pesquisa mostram, por exemplo, o Instituto para as Questões de Segurança mostram isso, que há indivíduos que aderem aos grupos extremistas por várias razões. Há uma diversidade de motivos pelos quais eles aderem a esses grupos. E temos milhares de homens e mulheres também que estiveram afiliados a essas organizações e que voltam a casa ou que voltam a áreas sob o controle governamental. Então, é muito importante haver um entendimento sobre os vários passos, desde essa desmobilização até a reintegração. E também o facto de termos milhares de indivíduos associados ao Boca Haram, por exemplo. E também há vantagens em conter esse problema. Acontecem as deserções que devem ser devidamente geridas. Há elementos antigamente pertencentes ao Boca Haram e que têm que ser analisados. E também há necessidade de ter políticas de integração e reabilitação. Há questões relativas a essa integração e reinserção e há várias dimensões. Há uma natureza e estrutura nesses programas. Há vários tipos de acordos também. Alguns são implementados em ambientes em que os alvos não estão, essas pessoas-alvo não estão a servir uma sentença, a cumprir uma sentença, por exemplo. Mas há esses programas de reabilitação. Dependendo do contexto, a reabilitação, esses programas de reabilitação e reintegração, porque há uma componente ideológica, há vários tipos de apoio que é necessário a material social. Não há uma solução única para todas as situações nesse desengajamento ou desvinculação. Mas deve haver diretrizes. Infelizmente, nós temos dois oradores distintos que vão falar sobre o que se sabe acerca da eficácia desses programas e para a reintegração após a desvinculação. Os dois oradores vão ajudar-nos a ter um entendimento mais amplo desse processo de deixar uma organização extremista até ser reintegrado. O primeiro orador é a senhora Martina Zaiten. Ela está conosco hoje. Ela pertence a um instituto que lida com estas questões e concentra-se no extremismo e na luta contra o violismo. Ela conduziu projetos de pesquisa, incluindo sobre África e um estudo sobre a análise da literatura sobre a eficácia da luta contra o terrorismo e as atividades de prevenção do extremismo violento. Ela atuou também na Somália. E o outro orador, Namdi Obasi, é um consultor distinto da Nigéria e ele faz estudos de pesquisa. E também tem várias obras publicadas que incidem sobre os grupos separatistas na Nigéria e a proliferação de armas ligeiras na Nigéria. Várias publicações sobre extremismo e crime organizado na África Ocidental. Ele foi entrevistado por vários canais da mídia. E agora eu passo a palavra aos oradores do painel e vamos começar com a Martina. Martina, ela recentemente publicou uma obra sobre a eficácia de prevenir atividades de extremismo violento após a desvinculação. Martina, então, que provas é que há do que funciona na desvinculação e reabilitação de extremistas violentos? Bem, em primeiro lugar, permitam-me dizer muito obrigado por me terem aqui. E é ótimo estar aqui com todos e tenho a honra de falar com, intervir com outros colegas distintos. Como você mencionou, eu vou falar hoje sobre o meu trabalho ao analisar a literatura existente nesta área, assim como análises de literatura sistemática sobre aquilo que funciona na desvinculação. E tudo isso está publicado. Como você disse, se alguém estiver interessado, eu posso enviar os links. E, em parte, para responder à sua pergunta, para começar, as provas não são tão aprofundadas, mas posso dar alguns exemplos do trabalho que estou a fazer na Somália, no programa de desvinculação ou desmobilização nesse país. Sobre o que funciona, o importante é de que estamos a falar que deveria estar a funcionar, o que é que nós achamos que o programa deveria oferecer, qual a mudança que estamos a procurar. E, quando, muitas vezes, analisamos a literatura, os programas e avaliações, não são muito claros, o que torna difícil comparar e sugerir o que poderia estar a funcionar, pois estamos, neste caso, a comparar laranjas com maçãs, duas coisas bem diferentes. Há um grupo de literatura ou de obras publicadas que lida com a desvinculação, a desmobilização e reintegração. E há outros programas mais formulados em torno da desradicalização. E, até que ponto, a ideologia, o enfoque do programa é central? Porque os tipos de atividades sobre a desradicalização concentram-se em como mudar as crenças dos indivíduos. Então, há uma componente muito forte da religião educativa e há componentes de intervenção, ao passo que as intervenções que têm um enfoque mais socioeconômico tratam mais da educação em geral, ensinar a escrever e a contar, criação de empregos e capacitação profissional. E eu acho que o objetivo é que os indivíduos mudam quando entram em contato com outras pessoas. E a mudança que estamos a procurar nesses tipos de programa influenciam aquilo que estamos a procurar em termos daquilo que esperamos funcionar. E o que há na literatura é aquilo que os programas tentam realizar. Essa pergunta ainda deve ser respondida, mas, em geral, os programas são geridos por países muçulmanos, por exemplo, da Saudi Arábia, do Iêmen, da Sudeste da Ásia. Estão mais enfocados na ideologia e mais na mudança, em mudar as crenças dos indivíduos que lidam com esses grupos extremistas. Uma interpretação sancionada pelo Estado sobre os textos religiosos, eles têm um objetivo específico, enquanto muitos dos outros programas... Então, há uma parte de reintegração. E, anteriormente, na literatura, a maneira como o sucesso era medido era em torno daquilo que se chamava recidivismo. Considerava-se um fracasso se o indivíduo passava por um programa e voltava novamente aos grupos extremistas. Mas, na literatura, agora, contesta-se isso. Não se pode voltar aos grupos para outras razões, além do fracasso do programa. Pode haver outros fatores que influenciem o processo, pode haver áreas de controle, etc. Eles estão a sugerir que precisamos de encontrar outras medidas de sucesso, além do recidivismo. Ver como se reintegram, como se envolvem em política ou diálogo político, quais são as suas capacidades profissionais, como mudam a sua atitude. Então, nessa literatura, há um diálogo que tem decorrido ao longo de cinco anos sobre em que consiste esse sucesso. E, depois, há também um reconhecimento de que, anteriormente, a maioria dos programas enfocava-se nos homens que aderiam aos grupos extremistas. E, depois, havia uma abordagem para os membros com responsabilidades a alto nível e, depois, os de classe mais inferior para terem um perdão e a reabilitação. Mas, havia também a consideração do género. E, então, agora, tornou-se claro que não há uma solução única. Temos que ver o que funciona para uma parte da população, porque pode não funcionar para outra. Por exemplo, a competência feminina, poderá haver um outro programa para ajudar a essa reintegração. E, então, o que é que funciona para quem e em que circunstâncias? É aquilo que nós precisamos de começar a responder. E outro aspecto, também, é reconhecer que os recursos têm muita importância. Por exemplo, na Arábia Saudita, o Estado proporciona instalações para a reabilitação, dar subsídios aos homens quando voltam às suas famílias, ajudam com empregos e também alimentação. Pelo menos o trabalho que eu estou a fazer na Somália e, também, tenho certeza, na Nigéria, o Estado está a ajudar e, muitas vezes, doadores externos desempenham um papel. E, na Somália, podemos ver quantos têm que ser reabilitados, a duração do programa, etc. Tudo isso influencia aquilo que funciona e o que temos como recursos. Outra coisa, nas minhas observações, eu estou limitada pelas comprovações. Os países que têm programas que estão integrados nas nossas análises são a Arábia Saudita, a Nigéria, a Filipina, Sri Lanka, Singapura e vários outros programas do Norte Global na Europa, mas não é tão relevante neste contexto. Muitos lugares têm programas, Sudão tem, Egito tem, tem que haver, o Quênia sei que tem, mas não há avaliações, não há provas, evidências. Há informações, com certeza, mas não é divulgado ao público e, por isso, não podemos analisar ou rever. E eu entendo isso porque trata-se de conteúdo sensível, os programas são geridos pelo governo e é difícil ter o acesso. Mas há mais programas que estão a abrir-se. Então, faça a advocacia, se quisermos saber o que funciona, temos que publicar mais e ver os programas que proporcionem comprovação. Obrigado, Martín. E precisamos ainda de mais para haver uma clareza e ver como é que o êxito se manifesta. Muitas vezes é o deixar o grupo, como você disse, mas, como declarou, mudar o comportamento, a ideologia dos grupos extremistas, fazer a advocacia contra os grupos extremistas. Tudo isso é essencial para se entender a eficácia desses programas. Vamos passar agora à segunda pergunta. Este é um campo ainda que é emergente. Que comprovações há daquilo que não funciona nessa desvinculação? Eu estava a pensar nessa questão, mas, em breve, não sabemos o que não funciona, porque não estamos a mensurar isso. Simplesmente porque é muito difícil documentar robustamente. Há profissionais no mundo inteiro que sabem o que não funciona. Mas, na literatura publicada, uma coisa que eu obtive de um estudo é que, se os programas não são desenvolvidos a partir da inteira sociedade, não são tão eficazes. Temos que ver se os ministérios trabalham em conjunto, Ministério da Saúde, da Segurança, dos assuntos militares, da educação. E eu pensei que não é só na literatura. No nosso trabalho na Somália, as pessoas com quem trabalhamos ministram cursos técnico-profissionais, por exemplo, mecânica. E, se não trabalhamos com o ministro da Educação, eles não vão receber uma certidão, um certificado. E, se não tiverem esse documento, as pessoas não vão acreditar que eles não estão habilitados para serem um programa, para trabalharem como mecânicos, e vão ter dificuldade em arranjar um emprego. São apenas alguns exemplos, porque esses processos são muito complexos. Parece possível, se não tiver toda uma abordagem do governo, parece que não vai ter êxito. Agora, eu não disse isso antes, o que sabemos que funciona é que esses processos são muito complexos. E, quando as pessoas mudam, não é de um dia para o outro. Precisa de pequenas intervenções, socialmente, economicamente, do ponto de vista de educação. E é isso que transforma o indivíduo para reintegrar-se na sociedade. Os programas com os componentes mais diversificados e reconhecem a necessidade para os diversos elementos, para os indivíduos, são aqueles que têm mais êxito. Portanto, o que não funciona é quando o programa quer isolar ou lidar com uma atividade, um programa de educação, um curso de capacitação. Isso é muito menos capaz de ser eficaz do que toda uma combinação de engajamento, capacitação, educação, trabalhos sociais. O que funciona são as abordagens mais abrangentes e complexas. Infelizmente, é só isso que funciona. E, talvez, também, para mencionar cada vez mais estudos sobre o que funciona e o que não funciona, o que falam sobre quadrilhas, quando fazemos programas nessas áreas, a esses estudos sobre as quadrilhas. Há um componente ideológico, mas há outras dinâmicas, o processo de desvincular-se de um passado criminal para encorajar, se vamos começar novas abordagens, podemos aprender de outras áreas, outros campos, embora não tenhamos as evidências suficientes de um. Muito obrigado, Martim. A necessidade de aprender de outros campos é crucial. E as abordagens que parecem as mais eficazes são aqueles que têm o contexto em que o Estado desempenha um papel mais abrangente em todas as áreas de intervenção, e abordagens que integram uma gama mais ampla. E você mencionou a Arábia Saudita e outras partes, outras áreas onde há muita ênfase em ideologia. E isso desempenha um papel muito mais forte nas respostas programáticas, e isso vai muito além do que os estudos sugerem do que deveria ir. Isso nos leva à terceira pergunta, que é vinculada, que tem muito a ver com isso. Quais são as condições que promovem ou impedem o sucesso nessa área de desvinculação do extremismo violento? Bem, eu pensei em três coisas que eu queria frisar. Contexto é tudo. O contexto de política, que molda as oportunidades, é chave, e eu vou falar um pouco mais sobre isso em detalhe. os vínculos, as famílias, e finalmente a aceitação por parte da comunidade, depende do êxito, do tipo de êxito, como acontece, esses são os elementos chaves. Somália representa um exemplo em que, cinco anos atrás, a amnestia foi anunciada, e isso criou um exemplo de perdão e disponibilidade de reconhecer que algumas das pessoas teriam um futuro fora do grupo criminoso. E aqueles que foram a Mogadishu disseram, muitos deles disseram que o que fez com que eles se desvinculassem foi o anúncio por parte do presidente. É que eles se colocaram, eles se colocaram realmente suas vidas em risco, mas eles se renderam e se eles pudessem sobreviver a esse processo, eles sabiam que havia um futuro para eles, que haveria um processo pelo qual eles seriam reintegrados na sociedade, e isso usava a confiança para reintegrar-se, tendo, assim, uma política de reintegração para que eles saibam que eles têm um futuro, especialmente quando há um conflito em andamento, outro é vinculado às famílias. A partir do nosso trabalho na Somália, sabemos que aqueles que se aderem, se reintegram mais rapidamente, são aqueles que reestabelecem vínculos com as suas famílias. Agora é mais difícil por causa da situação política e da pandemia, mas muitas vezes eles podem ter visitas com a família, contato via telefone, e o quão mais cedo que se faz esse contato com as famílias, o melhor, porque reintegração nas sociedades em Somália, esse tipo de reintegração social de família funciona de mão a mão, especialmente nas áreas remotas. É através do seu clã que você é protegido, através do seu clã que surgem as oportunidades e se pode conhecer o seu marido ou a sua mulher. É assim que funcionam esses contextos. E por final, a aceitação por parte da comunidade e tendo amnestia, temos a confiança. se o indivíduo volta que tem um certificado de declaração que ele está a se separar do programa, as pessoas sabem que isso é devido à amnestia e é seguro para eles contratar essa pessoa ou oferecê-lo um alimento. Eles sabem que o governo não vai apreendê-lo ou... Eles, claro, temem retaliação por parte do Chetabab, mas eles se sentem mais seguros. Pelo menos, conforme o meu trabalho na Somália, são essas as condições chaves para o êxito dos programas. Excelente, muito obrigado. falar sobre essas políticas, essas políticas de amnestia que funcionam também. A Nigéria é controvertido, mas funciona até certo ponto e tem uma natureza muito sensível essa toda de reabilitação e funciona em alguns contextos que promove a desvinculação. Outro aspecto crucial é ser reintegrado na comunidade. É preciso encorajar a disposição da comunidade de aceitar as pessoas de volta, senão corremos o risco da marginalização dessas pessoas que se desagregaram do extremismo violento. E, por isso, temos esses programas, esses sistemas. Em alguns casos, como se disse, a Somália foi frisada por seus colegas que há esse estudo que frisa a importância de incentivos para tentar encorajar e estimular aos extremistas violentos a desagregarem-se, a deixarem esses grupos. Precisa incluir como as intervenções ajudam as pessoas a deixarem esses grupos. nós precisamos considerar as necessidades dos indivíduos. Então, acredito que isso nos leva diretamente ao que o nosso segundo orador Nabi vai dizer e vai falar sobre os seus estudos, quais são os caminhos principais à desvinculação do Boko Haram? Bem, muito obrigado por me convidar. Eu queria dizer em primeiro lugar que há duas categorias amplas de desvinculação na Nigéria, alguns que são voluntários, facultativos, os territórios das mãos que há o tipo que você separa, mas não reporta ao governo, que é voluntário, eles saem dos programas das áreas e alguns foram a lagos no sul, mas eles ficam o mais escondido possível, e se eles se identificam como ex-membros de Boko Haram, ex-integrantes, eles não saíram pelos corredores do governo, eles assumem assim riscos potenciais, se eles têm completamente abrido mão do grupo, se estão a continuar a funcionar como espiões, não sabemos, isso fica completamente abaixo do radar, mas sabemos o que acontece, o risco, então, principalmente, o programa corredor seguro do governo é que tenta retirar as pessoas dos grupos, membros de baixa escala desses grupos que querem desvincular-se, como faz? Asegura essas pessoas, como comunica essas pessoas que eles estariam seguros se desvincular-se dos grupos, isso tem atraído um bom número de ex-extremistas, tem outro programa de governos locais que é mais dirigido a mulheres e crianças, há outros programas organizados por ONGs que tem a ver com que envolve a reabilitação de ex-integrantes de Boko Haram. O programa do governo tem funcionando desde 2017, foi enunciar, bem, começou em 2016 e tem formado mais de 800 membros que deixaram o grupo. E alguns dizem que esse número é pequeno comparado com o tamanho desses grupos extremistas, e embora represente um esforço para enfraquecer, para tirar membros do grupo, para desestimular esses grupos, é um pouco fraco esses números. E o esforço é desradicalização, educação, alfabetização, e capacitação vocacional, ensiná-los a escrever, se for o caso, equipando esses formados para uma vida normal. Agora, o programa é principalmente focado em desradicalização e reintegração. Reintegração envolve passá-los para as mãos do governo estadual, eles são entregues para o governo, para o aspecto de reintegração às comunidades. O programa, portanto, não abrange toda a gama do processo. A ênfase é mais em reabilitação desradicalização, mas a última etapa do programa é muito crucial, que é a reintegração. E já que há muita resistência da parte das comunidades, os grupos cometeram atrocidades nessas comunidades, e muitas comunidades têm muita relutância em aceitar de volta esses extremistas, embora eles tenham se afastado, o governo continua com seu esforço e precisam de esforços também para cuidar das vítimas, mas não têm tido tanta comunicação em termos dos benefícios desse programa, eles não têm esclarecido tanto as comunidades quanto aos benefícios desse programa. Esse é o problema. Muito obrigado. Isso nos leva à segunda pergunta, se puder esclarecer um pouco mais sobre os vários passos da jornada de desengajamento ou desvinculação à integração. começa com as forças armadas a mandar mensagens aos membros desses grupos Boko Haram e isso a mandar mensagens através de rádio ou saltar mensagens dos aviões para oferecê-los aquela incentiva crucial. Olha, vocês não serão prejudicados se deixarem esses grupos e eles então quando deixarem esses grupos são levados a um centro de detenção onde são divididos em vários grupos. Esses que cometeram atrocidades sérias têm de ser levados por um processo judicial mas aqueles que passam pelo corredor são aqueles que foram muitas vezes forçados a participarem desses grupos não tiveram escolhas e deixaram os grupos porque viram ou quer dizer ficaram integrados ao grupo porque estavam ante uma ameaça de morte e agora eles estão a ver a oportunidade de reabilitação terceira categoria são as mulheres e as crianças que são inocentes por definição são levadas a um centro diferente o centro de mulheres e crianças mas o grande número desses são levados ao campamento de corredor seguro do governo no sudeste do país ao chegar nesse acampamento há toda uma gama de atividades para eles educação religiosa reeducação aquisição capacitação aprendizagem básica existe argumento de que a maioria desses não precisam de desradicalização em primeiro lugar talvez não fossem radicalizados ideologicamente eles foram em muitos casos forçados a participar nesses grupos extremistas o que eles mais precisam reabilitação e reintegração muitas vezes não sabemos se estão radicalizados ou não no final do processo antes de formarem eles vão são levados antes a um painel onde eles renunciam se formalmente do grupo e juram aliança ao país além disso a operação um corredor seguro entrega-os ao governo do estado que tem a responsabilidade de integrá-los reintegrá-los às comunidades esse é o processo todo talvez possamos voltar a esse tema depois especialmente o relatório sobre o processo ou a situação de crise que fala sobre o desengajamento que descreve como se vai do ponto de renúncia e isso obviamente leva o programa numa direção certa o problema começa quando deixam o Boko Haram o território de Boko Haram para entregarem-se estão levados a esse centro de detenção para avaliação e a partir daí muitas vezes que começam os problemas isso nos leva a terceira pergunta como se reforça o programa bem como frisamos no relatório há três ou quatro passos que podemos tomar para reforçar o programa o primeiro melhorar aprimorar as mensagens para que aqueles que estão nos territórios dos extremistas possam recebê-lo e claramente entender claramente podemos alcançar um número maior de membros de integrantes e assim obter mais mais voluntários e depois aquela aquela transição daqueles que passam dessa situação para o corredor seguro isso tudo pode ser melhorado através de uma revisão do processo e especialmente esse processo de separar aqueles que foram capturados dos outros também a melhoria da coordenação entre a operação corredor seguro e os governos dos estados temos que esclarecer que não é uma operação de corredor seguro mas precisamos de coordenar melhor o governo do estado precisa de fazer muito mais para ter um programa de proximidade para ajudar as comunidades e as famílias que regressam há atrocidades que foram cometidas pelo grupo que ainda estão na memória de muitas pessoas então podem imaginar que há uma certa rejeição considerável por parte das populações mas por outro lado esses elementos que voltam não podem continuar a combater então a alternativa seria voltar para a floresta ou assim e depois eles tentam engajar apoiar as famílias e as comunidades para ver se eles são mais bem recebidos o outro problema é tratar da questão da exigência de justiça o programa de desmobilização com o corredor seguro mas os mais as pessoas que já estão há mais tempo no grupo não estão muitas vezes a ser a ser julgados pelas suas ações o que é mais claro é que alguns elementos do grupo voltam são recebidos pelo governo e depois são mimados têm muitos benefícios a menos que as pessoas vejam que eles também são ficam sujeitos à justiça então os se esses líderes desses grupos forem sancionados é difícil fazer com que o programa funcione podemos melhorar a aceitabilidade do programa mas temos também que melhorar a comprovação de que esta a ser feita justiça e que há uma sanção desses elementos que se entregam ao governo às autoridades obrigado do a base isso leva nos ao término deste segmento do nosso diálogo e podem como eu disse enviar perguntas para os oradores do painel através do chat e quanto à criação desses programas que também a Martina mencionou e na Nigéria a operação corredor seguro recebeu um reconhecimento por parte do governo e esses grupos por exemplo o Boko Haram não há ainda condições suficientes para integrar integralmente essas pessoas e como você disse o programa está longe ainda de realizar o seu potencial as autoridades nigerianas precisam de demonstrar que o programa pode orientar esses retornados para concluírem esse programa com sucesso para fazê-lo é necessário melhorar o processo de triagem de seleção haver investimentos na reintegração e também haver uma campanha de relacionamento no relatório para tentar ganhar apoio político porque e também ganhar apoio do público isso permitiria acolher mais justamente os desertores e o governo então distribuiria os recursos tendo em atenção os programas vamos ver aqui as perguntas eu tenho aqui alguns algumas perguntas enquanto esperamos que a nossa equipe de colaboradores prepare o resto das perguntas estão a pedir para comentar sobre os o que acontece com as pessoas que concluem esse programa os graduados e qual é o nível de perícia que existe no programa essa é outra pergunta outra pergunta a maioria dos programas tendem a concentrar-se nas vítimas sem considerações sérias quanto à sociedade em geral é necessário haver uma consciencialização por parte da sociedade essas são as perguntas gerais que nós temos até agora qualquer um dos oradores o Namdi ou a Martina podem responder Namdi eu creio que a primeira pergunta é sobre as pessoas que concluem esses programas e a preocupação deles voltarem para o Kaurama esse programa para os graduados e as autoridades estaduais e o operação corretor seguro há apenas um caso bem conhecido de um dos membros que voltou para a floresta e juntou-se de novo ao Boko Haram e também ele não teve indicação de que estava a tentar sair não havia uma clareza sobre isso ou entre uma centena houve um único caso de volta para o grupo terrorista a outra pergunta é o facto de os militares gerirem esse programa sim eles gerem o programa mas também há apoio de Unicef e da Cruz Vermelha Internacional e de várias outras organizações não governamentais e tenta conseguir a aderência de peritos e também o conhecimento dos clérigos que dirigem os programas de educação religiosa e também há técnicos que administram os cursos de formação profissionalizante a maioria desses graduados com quem eu falei parece estar muito satisfeitos com o conteúdo do programa especialmente o aspecto de treino técnico profissional então tem corrido bem Martino de maneira semelhante na Somália no nosso programa e eu reconheço que tem que ser tendencial aqui só sabemos o que sabemos mas há casos de homens que voltaram para Al-Shabaab depois dos programas e muitos delas não estiveram à vontade em vir para locais em que havia esses programas sentiram-se mais à vontade em voltar para as áreas dominadas pelo Boko Arama e há programas aprovados pelo governo na Somália mas há também um grupo grande que entra de novo nas comunidades na Somália e eu diria que não é que está completamente escondido mas é gerido a nível local com a polícia e os líderes dos clãs provavelmente porque essa pessoa não é considerada tão perigosa ou não cometeu tantas atrocidades mas não sabemos até que ponto mas há um grupo que se reintegra após um processo formal de desmobilização excelente temos outras perguntas aqui e uma delas é qual é o nível da intervenção das organizações da sociedade civil nessa desmobilização e para a Martina a pergunta alguns dos que foram reabilitados na Somália espera-se que infiltrem os escritórios governamentais o que é que vamos fazer quanto a isso outra coisa é a desmobilização e os programas de desmobilização e reintegração eles têm vários indivíduos que aderem a essas organizações mas há abusos dos direitos humanos por parte dos Estados falta de acesso aos programas públicos etc se esses fatores não forem abordados a questão é como vamos evitar que esses indivíduos que foram reintegrados ou reinseridos confrontam não vamos confrontar os mesmos problemas outra vez Martín sim rapidamente o papel da sociedade civil na Somália por exemplo os programas para os menores já são dirigidos pelo Unicef com alguns atores da sociedade civil alguns dos programas são dirigidos por outras agências da ONU e não sei se poderemos chamar de sociedade civil mas há organizações internacionais que apoiam o governo e trazem intervenientes externos para ajudar a prestar alguns dos serviços para serviços de reintegração se conhecem a Somália sabem também que a sociedade civil não existe realmente é difícil muitas vezes ver prestadores de serviços encontrados dentro da sociedade civil mas num contexto como o Cânia seria possível envolvê-los de várias formas porque têm muito melhor capacidade mas eles têm um papel a desempenhar e é se existem essas capacidades podem ser utilizadas e quanto à questão de infiltrar os estados como o Namede estava a explicar quando há desertores eles ou entregam-se ou então ficam sob o controle do governo e depois são controlados pelos serviços de segurança são sujeitos a uma triagem durante duas ou três semanas depois são reabilitados vêm para o centro e o governo está presente nos centros também eles não são libertados do controle dos serviços secretos se não depois de todo um processo que os considera que eles estão prontos a ser libertados e há um grande número deles que acabaram por trabalhar para a polícia ou para órgãos da segurança ou mesmo integrados no exército e outros têm outros trabalhos claro mas o governo faz muitos esforços para evitar aquilo que você mencionou se ainda há um ou dois que enveredam por o caminho errado é possível mas não é algo que nós observamos como sendo um evento dominante Nnamdi pode ativar o seu microfone só para dizer que vários elementos várias organizações da sociedade civil estão também envolvidas no processo aqui como eu mencionei antes uma organização uma fundação tem uma iniciativa de fita amarela Yellow Ribbon Initiative que é dedicada mais às mulheres crianças e jovens e atua nos grupos saídos da Boko Haram e fazem treinos de reintegração e também apoio para traumatismo e tem vários outros programas educacionais etc mas tem uma pequena escala faz outras contribuições a outras organizações da sociedade civil também envolvidas nos processos de consolidação da paz e ajudam a haver uma aceitação por parte da sociedade através do corredor seguro etc e organizam programas de proximidade outreach programas de outreach para ajudar a preparar essa aceitação por parte das comunidades dessas desertoras e também alguns ajudam a fazer avaliação do corredor do ambiente no corredor e dão um feedback ao programa isso ajuda a refinar a melhorar esse programa isso quanto a participação da sociedade civil há vários pontos de entrada e é isso que acontece com o programa ok obrigado temos uma pergunta aqui sobre os critérios o participante quer saber o critério de avaliação do ex extremista que está quer uma perdão um perdão completo e quais são as medidas nesse caso e depois se sabemos a taxa de desvinculação a pergunta portanto se temos os dados estatísticos do número de ex combatentes que desaparecem dentro da sociedade se eles têm voltado de forma exitosa à vida normal quantos desertores do Boko Ham têm voltado à sociedade e qual a influência que eles poderiam ter nos outros combatentes e quando as vítimas são identificadas como estrangeiros ou não nigerianos o que acontece quando os combatentes são não nigerianos pode você responder primeiro como eu expliquei o fenômeno dos desertores a deixar o grupo mas não se apresentar ao governo e ir para o seu caminho próprio nós não temos as estatísticas sobre isso não existe entidade com esses dados como já disse aqueles que vão tomam seu próprio caminho e tentam se manter o mais discreto possível eles não divulgam sua identidade sua trajetória porque eles seriam presos porque seriam vistos como possíveis espiões ou membros de células que existem em diversas partes do país eles fazem o possível para distanciar-se e ter uma vida mais escondida mas bastante discreta portanto não sabemos muito deles não sabemos os números destes em alguns casos sabemos em lagos de alguns que deixaram o grupo e que não passaram pelo programa do governo e que lá estão qual foi a outra pergunta um momento a pergunta é o senhor falou das taxas de deserção o que acontece quando a vítima ou o combatente não for nigeriano é o processo pelo qual aqueles que são estrangeiros voltam ao seu país após o processo do corredor seguro aqueles que formaram em julho do ano passado eu acho que tinham alguns alguns de chá de camarões e após o processo eles voltaram aos seus países e os seus países é que tiveram que dar conta do resto do processo de desradicalização e reintegração isso então cabe nesse caso o governo do chá e camarões naquele caso Martim sim eu acho que eu poderia falar sobre critério de avaliação há dois tipos de critério de avaliação como eu entendo a sua pergunta é como se sabe que o indivíduo está pronto para a reintegração após o processo de reabilitação é uma boa pergunta porque é muito difícil esse processo e todos estão a tentar aprimorá-lo a matriz se eu puder chamá-lo disso que o governo da Somália tem é que eles têm uma diretoria que de forma regular avaliam avaliam cada indivíduo conforme as suas metas educacionais financeiras avaliam como o indivíduo engajou com seus colegas se brigava com eles como foi o progresso de reintegração deles como foi o relacionamento com as suas famílias as observações por parte de sua família os líderes religiosos todos que tiveram engajamento com aquele indivíduo produzem um relatório para que saibamos se ele está ou não pronto para reintegrar-se e o tempo que eles passam no processo seis a oito meses nunca é perfeito claro nunca se pode saber cem por cento se funcionou mas é toda uma gama de intervenientes multidisciplinares que fazem executam aquela avaliação do indivíduo e consideram se a pessoa pode ou não deixar o programa formar-se do programa tinha outra pergunta pelo menos o nosso ou muitos programas tentam monitorar os indivíduos após deixar os centros do que nós fazemos uma entrevista após três e depois doze meses em nosso caso é autoavaliação o indivíduo pode muitas vezes transmitir uma realidade mais positiva uma impressão mais positiva do que a realidade mas o que procuramos saber é como que foram os vínculos com a família o que estão a fazer no sentido social e econômico nós queremos uma noção após três e depois doze meses e queremos avaliar uma tendência positiva para mensurar a reintegração deles de volta à sociedade muito bom temos algumas outras perguntas para Nambi o que que o que que por que que são 24 semanas foi isso tem base em financiamento e o seu orçamento quais as razões que os os desertores dão por seus por suas ações e em quais regiões os programas têm mais êxito também um dos participantes gostaria de saber esses programas de armas ou comida para armas esses programas de desvinculação onde funcionam e e como as comunidades muitas vezes não têm a oportunidade de beneficiar desses programas e as mulheres essa outra pergunta se as mulheres são avaliadas para se elas não são também radicalizadas também volta aquelas mesmas perguntas o que provoca o extremismo violento a pobreza por exemplo se não fazem ou não tomam alguma medida para corrigir esses problemas fundamentais martin talvez possa começar sim talvez eu possa começar de um ponto de partida diferente para ter uma estratégia abrangente para abordar o problema de extremismo violento se se controlarem território não estou a falar a somália precisa-se de um envolvimento militar e uma oportunidade de engajar com aqueles que já se encontram no grupo aqui temos dois aspectos aquele para os desertores de baixa escala eles para eles não se aborda com a justiça porque não se tem evidência suficiente para processá-los outro componente são aqueles que precisam passar pela justiça militar são os desertores de mais alta escala na Somália muitos daqueles de mais alta escala por exemplo o roubo lembra ele deixou a sua milícia uns dois anos atrás agora ele já é político muitas questões em volta da impunidade e justiça a nível desses processos essa amnestia inclui ou não esses desertores que cometeram atrocidades desertores de alta escala precisamos tratar diferentemente os de alta escala dos de baixa escala os centros para os de baixa escala não vai resolver o problema de extremismo violento o estado também tem que melhorar o seu trabalho de prestação de serviços e da maneira que lidam com os extremistas eles precisam fazer tudo dentro da lei para que façam tudo de uma maneira correta e conforme a lei de uma maneira justa e respeitosa o vídeo da Martim está a congelar deixa eu voltar depois voltaremos a Martim se funcionar sim tinha uma pergunta sobre a duração de 24 semanas do programa o porquê disso se foi se isso é resultado de motivos econômicos ou o suficiente para desradicalização não sei por que decidiram nos 24 semanas mas eu acho que não foi por causa de limitações de recursos há muita margem para escalação do programa que as forças armadas gostariam realizar não temos tanto limites em termos de financiamento temos o apoio também de parceiros internacionais está muito bem apoiado o programa eu acho que é a decisão por parte dos peritos que decidem que essa seria a duração ideal para transformar esses desertores muitos pensam que o tempo é pouco demais se quiser transformar ideologias etc mas muitos estão prontos estão preparados para a transformação e por isso eles deixaram seus grupos e nesses casos com mais entusiasmo eles se transformam nesse tempo a outra pergunta é por que eles desertam por que eles se integram nesses programas do governo há toda uma gama de motivos muitos deles como eu já nunca se entusiasmaram como combatentes eles muitas vezes foram forçados a fazerem parte desses grupos violentos muitos também ficam desiludidos com os grupos eles pararam de ver um alinhamento entre aquela ideologia gloriosa que viam antes e a realidade que eles enfrentam no dia a dia e veio então um descompasso entre essas realidades e decidiram portanto deixar o grupo muitos também deixam o grupo por motivos de segurança estavam em áreas em que as forças armadas fizeram muitos bombardeios e não aguentavam mais a violência há toda uma série de razões estas são algumas das teorias da razão porque os desertores agem dessa maneira e também tem que haver a segurança por parte do governo há vários incentivos com uma garantia de segurança e que garantam que eles não sejam mortos isso é outra coisa e a pergunta das mulheres as mulheres também são avaliadas para se determinar o seu envolvimento e o nível de radicalização nos diversos programas no caso da Nigéria como eu disse todos os cativos e desertores são levados para os campos militares em primeiro lugar para serem selecionados e caracterizados quanto ao seu perfil e aqueles que parecem estar bem arraizados no grupo extremista são levados para os centros de descensão aqueles que parecem ser de baixo nível e vão para o programa do corredor e as mulheres e as crianças são levadas para os centros de Cotu e que são dirigidos pelo governo para um programa mais de integração e reinserção para a sua preparação para a integração na sociedade e as mulheres que estiveram no Boca Rã precisam de muita ajuda para terem uma vida normal tanto psicologicamente como quanto a outros problemas de saúde há crianças que são subnutridas etc o ministro dos assuntos da mulher também oferece alguns programas de reabilitação muito bem não sei se a Martina tem algo a acrescentar obrigada eu retirei a câmara talvez isso ajude quanto à questão das mulheres na Somália há uma triagem elas são selecionadas para serem orientadas mas ainda são avaliadas não é a mesma ferramenta que foi mencionada mas também de acordo com a ameaça que esteja associada a elas assim são tratadas então muito obrigado a todos os nossos participantes apenas para concluir e fazer lembrar alguns dos pontos importantes há também jovens adolescentes e jovens que aderem ao Boko Haram e o Institute for Research Studies também faz estudos sobre isso alguns são negligenciados e outros são alistados são recrutados forçadamente pelo Boko Haram quanto aos desertores os motivos porque eles deixam a sociedade e aderem esses programas há várias razões razões económicas razões dinâmicas como Namdi disse muito bem e eu recomendo que leiam aquilo que ele publicou sobre esse extremismo há também um elemento de scepticismo porque há violência atroz que é cometida em alguns casos e há uma aversão também aos desertores há o ganho material e tem que se ver também essa coerção e vemos milhares de indivíduos associados a esses grupos e esse fato cria uma oportunidade para esses países por exemplo o Tchad que estão a tentar estabilizar o país mas tem que haver uma boa gestão dessas questões como ouviram hoje há várias formas de gerir esses desertores e há relatórios sobre os grupos de crise há ainda incerteza nesses grupos que saem do Boko Haram em segundo lugar as comunidades são de importância chave quanto ao seu envolvimento no processo de integração eles facilitam essa desvinculação como a Martina disse com desses antigos associados ao Boko Haram por exemplo o programa que o NAMDI descreveu e também o programa que a Martina mencionou na Somália tem que ultrapassar esse problema da hostilidade do público alguns caracterizam isso como uma amnistia para assassinos para esses terroristas e eles têm que ser punidos em vez de receberem recompensas mas no final de contas os sistemas de triagem têm que ser melhorados etc e falamos finalmente e isso poderia ser o assunto do outro webinar é o papel do governo nessa desmobilização nessa desvinculação mesmo mesmo que o conflito afete toda a sociedade qualquer abordagem que tenha sucesso tem que ser replicada porque o Boko Haram e outras organizações recrutam transnacionalmente eles quando os seus elementos desejam vão sair eles vão para outros países também então tem que haver uma estratégia regional de liga de liga Obrigado.